Tô hoje com o governador Clécio Luiz Ao vivo Aqui no estúdio da Diário Bom dia governador Bom dia Melo O senhor esteve patucando É tão bom que a gente chama pra aquilo, né? Aquilo é um amassador Amassador Vamos ver, vamos ver Por isso, ó, são dois toques Um amassador, que é o primeiro, é esse aí E tem um dobrador do lado, lá em Mazagão Velho Eles chamam de outro nome É um outro nome que eu não tô recordando agora Mas é basicamente um amassador e um dobrador Que se usa no batuque Em vários lugares Aqui no estado Eles usam outros instrumentos, né? Você tá vendo aí E eu sentei lá pra fazer uma graça E deu certo Foi muito bacana Foi muito bacana Isso é Mazagão Velho, Melo Isso é berço da cultura popular mapaense O senhor já falou aí Já fez desembarcar lá Um apoio financeiro, né? Pra que a festa Atinge o seu ápice Como sempre fez Isso Fizemos um termo de fomento Que aí que ensinou o senhor Foi certamente a Dona Maria, né? Foi a mamãe A Dona Ana Dona Ana Maria É quem fazia isso nas salas de aula E eu fui aluno dela, né? Por duas vezes Ser aluno da mãe não é fácil E eu fui por duas vezes E a minha mãe é música É instrumentista E era professora de arte E foi daí que começou tudo Ela tá ouvindo a gente agora, Melo Um beijo, mãe Beijo, Dona Ana Maria Nosso ouvinte de carteirinha Fazemos aniversário, acho que no mesmo dia 31 de maio 31 de maio Dia mais lindo do ano Lindo mesmo Flores de maio pra vocês Gera a coroação de Nossa Senhora Exatamente Aquela sua tia Que tava no show do Pinduque Santana, é irmã dela? São irmãs, são duas Ando de dupla, entendeu? Tia Rosa Ei, são alegres Dançam, dançam Alta periculosidade Eu mandei o vídeo pro governador Quando eu flagrei ela dançando com o Pinduca É, tia Rosa e tia Neu Alta periculosidade Pinduca Eles fazem parte de um projeto lindo em Santana Chamado Agita Santana Coisa mais linda com pessoas da melhor idade E de vez em quando eu vou lá com elas É uma coisa muito bacana Governador, o senhor esteve recentemente em Caína Na Goiânia francesa O que ficou de acertado lá De escrito no papel Sobre essa relação transfronteiriça Que nunca funcionou Não, Melo, funcionou Pra cá, né? Funciona por espaço Aliás, daqui pra lá De lá pra cá funciona Tem avanço e tem retrocesso, Melo Altos e baixos Tem altos e baixos, né? Muitos baixos É verdade Mas são cerca de 28 anos De cooperação Eu participo desde o começo Tive a felicidade Como secretário do então Governador Capiberibre Participar das primeiras reuniões No Itamaraty Na Goiânia Então tem altos e baixos Sim E os últimos quatro anos Por conta da posição do governo federal Do presidente Bolsonaro Foi um baixo total, né? Foi um retrocesso gigantesco Então essa reunião Em primeiro lugar Marcou a retomada da cooperação Entre uma paia guiana E entre o Brasil e a França E esse é o ponto mais importante Agora, o que nós deixamos lá Com pautas principais Que nós queremos resolver É a questão de honra pra gente Um, o retorno do visto O retorno da expedição, Kleber Do visto aqui no Amapá E aí, claro, tem muitas dificuldades Eles colocaram muitas dificuldades Estão muito reticentes Imagina Um pesquisador Da Universidade Federal do Amapá Da Universidade Estadual do Amapá Do IFAP Que queiram fazer uma pesquisa E tem muita pesquisa em curso Entre as universidades estaduais Aqui do Amapá E as que estão lá na Guiana E nas Antilhas E a pessoa tem que ir em Brasília E gastar 5, 6, 8 mil reais Pra pegar um visto De curto prazo Pra fazer uma viagem Então fica inviável Então nós colocamos Como pauta principal Que o visto Volte inicialmente A ser expedido aqui no Amapá Enquanto isso Nós estamos pleiteando A abolição do visto, Melo Por quê? Porque se você quiser ir pra Paris hoje Você não precisa de visto Vai com seu passaporte Mas se você quiser atravessar Pra ir pra Caiena Precisa de visto Então nós arguimos lá o seguinte Mas precisa apresentar o passaporte? Não, em todo lugar Você saiu do Brasil Tem que ter passaporte Saiu do Brasil, claro Só que para alguns países Precisa de visto Pouquíssimos Um deles é a Guiana Francesa Então E pra eles virem pra cá Não precisa Então o que nós arguimos lá? O princípio básico De qualquer relação diplomática O princípio da reciprocidade Que não está havendo Exatamente Se eles exigem o visto Pra nós E nós não exigimos pra eles Nós queremos Que eles não exijam Pra gente também Por que nós queremos isso? Porque nós queremos Fazer cooperação em saúde Que já existe A Secretaria de Silvana Velho Velho Já fez várias reuniões Na Guiana Eles já vieram aqui Cooperação em segurança pública Que também já existe Só que elas existem Num nível Aqui num patamar operacional Aqui embaixo Entre os técnicos Os policiais Se conhecem pelo nome Isso é muito bom Falta então Agora as instituições Reconhecerem isso O governo brasileiro O governo francês O governo da UAPA O governo da Guiana Nós queremos uma relação Institucionalizada E não na informalidade O que é que eles podem Nos dar nesse quesito Saúde? Olha, eles tem uma rede Hospitalar lá Fantástica O sistema de saúde francês Pode se chamar de Rede de primeiro mundo Primeiro mundo A rede francesa Inspirou inclusive O nosso SUS Né? Uma diferença Eles tem uma estrutura Muito melhor que a nossa Um financiamento Muito melhor Nós temos hoje Melo, viu? Vários amapaenses Internados em tratamento Na Guiana francesa Nós também Aqui nos comprometemos Em criar uma estrutura Do lado brasileiro Que possa Socorrer os franceses Isso já acontece No nosso hospital Do Epoque Mas não na medida Que nós gostaríamos Então Saúde pública Nós já temos um projeto Inclusive do deputado Dorinaldo Malafaia De criar o LAFRON É o laboratório de fronteira Nós queremos agora Ampliar esse LAFRON Para um equipamento De saúde de fronteira Para atender os dois Povos Outra Segurança pública Já existe lá Um negócio chamado CCP Um centro De cooperação De polícias Só que Era desequilibrado Eles tinham lá Quatro membros Nós tínhamos apenas um Agora nós equilibramos Já agora Nessa reunião Nós vamos colocar Mais três Então vamos ficar Ambos com quatro membros Nessa cooperação Nesse centro Para tratar No dia a dia A questão da segurança Na fronteira Que é algo sério A gente precisa tratar Realmente Educação Eles já falam Fluentemente o português Lá eles dão muita importância Para isso Nós é que precisamos Reforçar Tem uma associação De professores de francês Aqui no Amapá Que são muito empolgados Entusiasmados Eu quando fui secretário de educação Lá há muito tempo atrás 98 nós criamos O centro Daniele Mitterrand De língua francesa Lembro Inclusive veio a própria Daniele Mitterrand Ela estava viva Ela veio ao Amapá Na inauguração do centro Então é uma coisa Que a gente precisa Dar prosseguimento Mas o mais importante Nós queremos fazer Negócios Nós queremos gerar emprego Nós queremos negociar Sentiu boa vontade deles Sentiu Mas estão muito travados ainda Por isso que foi muito importante A presença do Itamaraty A reunião aconteceu Da seguinte forma Dois membros Do governo francês O representante do Macron E uma ministra Embaixadora Que estava representando A chancelaria francesa Do nosso lado Eu como governador Do Amapá E um ministro Embaixador Ministro do Departamento De Europa Que estava lá Foi duro Eternados momentos Porque nós falamos isso Olha Nós queremos a igualdade Que vocês dizem Na bandeira de vocês Vocês tem como conseguir Na igualdade Nós queremos essa igualdade Na relação diplomática Entre nós Claro que foi tudo Muito amistoso Mas em determinados momentos A reunião foi dura Foi uma delegação De empresários Muito importante Da Fé Comércio Que inclusive disse o seguinte Olha O Brasil Foi o país O terceiro país Que mais mandou turistas Para os Estados Unidos Então nos querem aqui Como turistas Então nós Dizemos o seguinte Queremos o visto No Amapá Depois queremos a abolição Do visto Depois nós queremos Que o seguro Cobrado aqui Para atravessar Para a Goiânia Seja um seguro Razoável Dentro das nossas condições E que se acabe Com o transbordo Sabe o que é isso Melo? Olha Um cidadão Que produz abacaxi Aqui no Amapá E que vende Para a Goiânia Ele leva o seu abacaxi Até a ponte E a ponte Não cumpre o seu papel Que é de fazer Esse caminhão Atravessar Legalmente falando E vender Esse produto Na Goiânia francesa E eles poderem Fazer a mesma coisa aqui Quando chega na ponte Esse cidadão apaense Esse brasileiro Tem que descarregar tudo E carregar no caminhão francês Isso gera um prejuízo tremendo A perda de mercadoria E etc Essas foram as três pautas principais Junto com segurança Com saúde E etc Mas tem muita água Para rolar debaixo da ponte Porque é uma retomada Muita bronca ainda Para resolver Aliás Esse quesito Saúde Tem sido O foco principal Do governo Do senhor Nessa Nessa primeira arrancada Nesses primeiros seis meses De governo Indiscutivelmente O que é que já temos tido De resultado Governador Bom A retomada De obras da saúde A nossa entrada No hospital de emergência É muito importante Já é outro hospital Ainda temos problemas Se eu chegar agora lá Não vou ouvir ninguém Mais no corredor Tem sim Porque nós não temos Um hospital novo Nós ampliamos bastante Só para você ter uma ideia Nós criamos Duzentos e quarenta e nove Leitos novos É como se fosse Um novo OHE O OHE tem mais ou menos Duzentos e cinquenta leitos Sim É como se nós tivéssemos Criado um novo hospital Em seis meses No entanto É Não resolveu ainda A demanda estava reprimida Há muitos anos Mas já é outro hospital Se você pode ir lá Você tem que fazer um outro mesmo Para resolver o problema Por isso Terça-feira passada Uma semana atrás Eu me emocionei muito Eu vi Em dar a notícia De que a Caixa liberou Finalmente Uma conversa com o Davi Isso Eu estava na Guiana Francesa E a Caixa Econômica liberou O projeto definitivo Do novo hospital de emergência Mais duzentos e cinquenta leitos Um hospital novo Cinco andares De última geração Realmente O que é de mais moderno Vamos ter aqui no UAPA Liberou o projeto Projeto com o dinheiro também Projeto com o dinheiro O dinheiro está liberado há muito tempo O Davi conseguiu Não só o dinheiro Cento e vinte milhões de reais O Davi conseguiu É o suficiente É o suficiente Inclusive nós licitamos Com dez milhões a menos A licitação ficou Cento Oh, perdão O projeto ficou Com dez milhões a menos Então a gente vai ter Uma margem aí Importante Para que a obra não seja Não precise De recursos complementares Outra Além do Davi conseguir O recurso Cento e vinte milhões Ele conseguiu Um imóvel Que é uma área Nobre Na Padre Júlio Onde ficavam Residências de oficiais Do exército Nós vamos resgatar A história Desde o governador Barcelos Que se pede Essa mesma área O governador Barcelos Pediu essa área Para o ministério do exército Da defesa O governador Capiberib Pediu essa área O governador Valdez Pediu essa área O governador Camilo pediu O Valdez pediu novamente E agora com a interferência Do Davi Eles liberaram a área Então a gente tem A área O projeto E o recurso Lançamos a licitação No mesmo dia Não é uma área E tanto É Lançamos no mesmo dia E são 60 dias úteis Para abrir as propostas Então eu imagino Que entre 90 a 120 dias A gente esteja começando Essa obra Ou seja, no final do ano Se Deus quiser A gente está começando A construção Do novo hospital De emergência Do novo pronto-socorro Do Amapá Depois de 50 anos O senhor está fechando 6 meses de governo Já dá para comemorar Feitos Ou a máquina ainda está Um tanto quanto emperrada As duas coisas E a máquina é grande Para caramba É muito grande E é emperrada também As duas coisas A máquina está emperrada É muito grande Precisa ser azeitada Mas também dá para comemorar Eu aprendi, Melo Durante meus 8 anos De prefeito Com muita dificuldade Depois você viu A prefeitura que eu entreguei Que a gente tem que fazer Duas coisas Cada vez que a gente tem Uma pequena vitória Ou uma grande vitória Não importa Que a gente supera um desafio A gente tem que agradecer a Deus E comemorar Então eu tenho feito isso Tem muitas pequenas vitórias Sim A melhoria no atendimento Da saúde é uma delas Mas está longe Do que nós queremos Eu faço questão De dizer isso aqui Quando me perguntam Sobre a saúde Eu digo Olha Já melhorou Bastante Mas está longe Muito longe Daquilo que eu quero Que a minha equipe quer Principalmente Do que o povo merece Mas já tem muitos avanços Tem muitas obras Olha só Rapidamente HE está quase concluído Antigo Já vamos começar o novo Santana está quase concluído É um complexo hospitalar Gigantesco Hospital de Porto Grande Está pronto A gente está nos ajustes Para colocá-lo funcional Estamos dentro do hospital Da criança e adolescente Entregamos já lá 94 novos leitos Mais uns 12 de UTI Estamos na maternidade Hoje criando uma nova UTI Nova Nova lá dentro E no HK Além disso Construindo 27 novas UTIs Lá no EPOC Kleber Porque a maior dificuldade No EPOC É a UTI A gente está bem organizado lá Mas quando o paciente agrava Ele precisa de uma UTI Nós temos Uma UTI aérea Mas às vezes Que às vezes são utilizadas Duas vezes por dia Ocorre que às vezes Tem a UTI O paciente está precisando Muito Mas não tem tempo Não tem teto Para o avião pousar No EPOC Isso acontece muito Então nós estamos construindo 27 novos leitos UTI No EPOC E tem um planejamento De intervenção Em toda a rede estadual Nós vamos revolucionar A saúde do nosso estado Você pode confiar Que isso vai acontecer Tem dificuldades? Tem Está longe do que nós queremos Está Mas está avançando Governador Ainda na área da saúde A gente tem visto Já que o senhor falou De outros governadores Em várias rodadas O Amapá já teve Buscou negociar Com o estado do Pará O fato é que a gente atende Parte da clientela Dos paraenses Nas ilhas do entorno A gente já conseguiu avançar Nesse sentido? Ainda não O Cleber Esse é um ponto Que a gente precisa avançar Olha só O Paulo Dias Que é o nosso secretário De Junto de Saúde Essa área de gestão Ele disse Olha Estou preocupado Porque nós temos Uma ambulância Que ela serve A região de Ribeirinha Serve ao Bailique Mas a maior demanda Não é da região de Ribeirinha É do Bailique É das ilhas do Pará Então você tem Em média Um atendimento por dia Dependendo da localidade Das ilhas do Pará Do Afuá De Chaves Gurupá Uma série de localidades Dessas ilhas aqui perto Chega um atendimento por dia Às vezes dois E a média de deslocamento É três, quatro horas Para ir Três, quatro para voltar Então você ocupa Uma ambulância Com alto custo Ela gasta muito combustível Tem uma equipe de plantão E nós precisamos Se trocou Num ponto fundamental Precisamos ter um encontro de contas Com o nosso vizinho Pará Eu tenho conversado com o Helder Barbalho Sobre vários temas Esse é um deles E eu tenho certeza Que a gente vai avançar nisso também Para dividir a conta Exatamente O SUS quem paga Mas nós temos uma cota Ela sai da cota do Amapá É do SUS Então tem que devolver para lá Exatamente Olha só Eu atendo Mas vou te devolver a conta Exato O SUS Não escolhe o paciente Eu não tenho o direito De escolher quem eu vou Nem devo Todo mundo que precisar E estiver ao nosso alcance A ordem é atender Agora claro Nós precisamos equilibrar Essas contas Que está meio pesado Para o Amapá Mas nós vamos continuar atendendo E vamos resolver Essa pendência também Muito bem O senhor O senador Davi Ocolumbre E o Valdês Góes O ministro Estiveram recentemente Em Pernambuco Eu não sei exatamente O nome da cidade Rio Grande do Norte Na verdade Ah, Rio Grande do Norte Natal Não Foi para o município Tem uma já hoje Sendo experimentada no Bailique Uma maquininha de dessalinizar lá É um processo mais simplificado O ministro Valdês Góes E o senador Davi Me levaram Na sexta-feira Lá no Rio Grande do Norte Para ver essa experiência É uma experiência chinesa Que tiram É um poço normal Que pode ser feita no Bailique Ou podemos utilizar Água do Rio Mesmo água salope Vai para umas caixas d'águas Entra num container Que faz a dessalinização É um processo De osmose inversa Dá tanta pressão na água Que separa o sal Da água Não usa produto nenhum Usa o produto Depois para purificar Para remineralizar Mas para tirar o sal não É por pressão A gente tem que saber Se funciona aqui Porque aqui além do sal Nós temos sedimentos Porque os nossos rios São barrentes E tal, tal, tal Mas eles vão vir aqui No Bailique E vamos fazer um experimento aqui Foi fantástico A experiência é muito bem recebida lá Nós fomos no município de João Câmara João Câmara João Câmara A governadora Fátima Bezerra Foi gentil pra caramba Com todos nós O governador Valdês Tem buscado soluções Quando ele era governador Ele disse Olha Clécio Tem alguns problemas da mapaca Não podem ser absorvidos Só por nós O governo federal tem que ajudar Esse problema do Bailique Ou seja, pela importância Que tem o Rio Amazonas Pela importância Que tem a Ford Do Rio Amazonas O Bailique Tem que ser abraçado Pelo governo federal E ele virou ministro E está fazendo exatamente Aquilo que ele disse Que ia fazer Encontrando junto com a gente Aqui soluções Para o Bailique Nas mais diversas áreas Tanto ele Quanto o Davi Nós vamos agora Ou final do mês Ou comecinho de agosto Eu, Davi E Cé Equatorial Para iniciar o programa Mais Luz para a Amazônia Que tem um recurso do Davi Para colocar a energia solar São kits de energia solar Diferentes da maioria desses Que existem por aí Para o Bailique Porque é a única saída Que nós encontramos Eu fiz um sobrevoo Por todo o linhão Fiz de helicóptero É uma coisa absurda É aterradora As estradas interrompidas Aquele chamado aterro Que ia do Pacuí Para a beira do rio Do rio Piriri Acabou tudo Os postes estão caindo todos A Cé Equatorial Perde em média Dois postes por dia Tem dia que cai quatro postes Então é esse linhão Que lá atrás Se mostrou viável Hoje não é mais Então a gente vai trabalhar Com duas formas lá A energia solar E vamos ter um reforço Vamos voltar lá Se Deus quiser Essa é a minha proposta Com a energia De uma geração isolada De motores a diesel A Cé Equatorial Já foi autorizada por mim A pedir essa autorização E colocar lá novamente Geradores Para a gente poder honrar Aquela comunidade Com energia elétrica Como é que estamos No item segurança pública Governador Estamos devidamente Bem equipados Para combater A bandidagem Ainda não Nós temos duas Duas questões Na campanha Eu dizia o seguinte Olha Nós precisamos manter O nível de investimentos Que tem na segurança A segurança pública Recebeu muitos investimentos Nos últimos anos Nós estamos mantendo Esses investimentos Tem muitas obras Recebemos muitos equipamentos O ministro Fábio Dino ficou de vir aqui Nos próximos dias Para entregar com a gente Muito armamento Munição Drones de última geração Para fazer Serviços de inteligência Estamos apostando muito nisso Nós diminuímos Nós diminuímos Os nossos índices De assaltos Esforço Uma série de indicadores Mas não conseguimos Diminuir mortes violentas Por quê? Porque tem uma guerra Deflagrada Entre as organizações criminosas A gente está focado nisso Eles fizeram uma união De facções Do ano passado E no final do ano Eles romperam E isso tem provocado Muitas mortes A gente ouve todos os dias Execuções Que acontecem Todos os dias Fruto desse enfrentamento Dessas organizações criminosas E nós estamos enfrentando Esse problema Temos isso aqui também Pois é Quem diria hein Melo Pois é Essa é uma realidade Que a gente vive Nos últimos 10 anos Mas que nós não vamos Nos intimidar E estamos enfrentando Aquela época a gente dizia Que o maior país Dormia com a janela aberta Exatamente Nem janela tem marcha Não Realmente é uma situação nova E que nós estamos enfrentando Eu diria Que depois da saúde E da educação O terceiro investimento Tem sido em segurança pública O senhor sempre Foi muito ligado A cultura Foi produtor cultural É produtor cultural Porque você não vai Não sai nunca né A irmã Clícia Sempre foi Até que enfim Ela aceitou Eu passei 8 anos Zilana sabe E Além da dona Dona Ana Tem um poeta Também na família Que é o Henrique De Vicente O Henrique é compositor É O Henrique é arquiteto É músico Compositor Eles estavam Na Guiana Estão fazendo um show Lá agora Graças a Deus Mas eu sou cercado De amigos E parentes E queridos Que gostam De cultura De arte E isso me faz Muito bem E eu tento levar isso Para o governo Desde a prefeitura Sempre foi uma marca Da sua administração Sempre Como é que ela vai ser Conduzida agora Com a ajuda da Mana Inclusive Sim Nós estamos rodando O estado todo Estão fechando Os últimos municípios Para fazer o planejamento Estratégico da cultura Nós fomos O primeiro estado Do país De forma unificada Com 16 municípios Aderir a lei Paulo Gustavo Isso vai representar 30 milhões A mais de recursos Em economia criativa Aqui no Amapá Só para você ter uma ideia Amelo O orçamento todo Da Secretaria de Cultura São 9 milhões Todo Só da lei Paulo Gustavo Nós já conseguimos 30 Para executarmos Agora Nesse segundo semestre E no ano que vem Então é um grande avanço Nós retornamos Com o carnaval Depois de 8 anos Com o recurso Do senador Davi Fizemos a maior Quadra junina De todos os tempos Criamos a cidade junina Foi muito bacana Acabamos de assinar O termo de fomento Lá com o Mazagão Velho Para botar de pé Como merece A festa de São Tiago Avançamos na política De editais Estamos apoiando Os municípios Com as suas festas Tradicionais Nosso foco é esse É a cultura popular É a cultura tradicional É a nossa identidade O esporte A decolar O futebol Mais precisamente A decolar Inclusive Eu ia fazer Essa pergunta Em relação Ao esporte Ao esporte Aqui no estado Recentemente Foi investido Um valor No esporte No futebol E também Recentemente Os meninos do gol O gol Viajaram também Para disputar Um campeonato regional Você tem uma ideia Nós voltamos a investir No futebol E no esporte Como um todo Mas só para o futebol Foi um convênio Já de 2 milhões Para esse ano Para essa rodada Que está acontecendo agora E já celebramos O convênio Para não deixar Interromper Da próxima rodada Que começa no final do ano Já está assinado Para não ter nenhum tipo De descontinuidade Agora é liberar E cobrar Cobrar resultado Estou liberando Eu quero o resultado Eu quero esse time Na fase A O trem hoje Disputa a série D Série D Disputa Disputa a série D Toda retomada É difícil E eu fui procurado Tanto pela O deputado Roberto Góes Com todas as federações Não só de futebol E fizeram um quadro Do esporte no mapa Eu chamei o secretário De esporte Lazer E eu tenho certeza Nós vamos avançar Muito no esporte Como O esporte Em primeiro lugar Como atividade De saúde Geradora de dignidade De cidadania Para a terceira idade O esporte Nas escolas Para manter as escolas Na sala de aula Por conta da evasão Que está altíssima Enfim O esporte Como cidadania O esporte Como saúde E também investir No que se chama De esporte De alto rendimento Esse sim É que vai Revelar talentos É que vai preparar Os nossos atletas Seja eles Os atletas Que competem Nessas ligas Convencionais Ou paratletas Ou paratletas Tem se destacado Demais Com paratletas Amapaienses Que só nos enchem De orgulho E um exemplo Desses é a Ana Brito Que agora está lá Em Paris Disputando o mundial De paratletismo É fisioterapeuta Uma paratleta Problemáticas Para a gente Sim E aqueles 500 bilhões Do BRB Foram liberados Não Estamos no processo Ainda de resolver As nossas burocracias Nós temos Algumas pendências Papelada E pendências De cálculo Uma série de coisas Que estão sendo resolvidas Para a gente poder Ter acesso A aquele recurso E aquele recurso No total Nós não temos ainda O que se chama De CAPAG É a capacidade De pagamento Então a gente precisa Organizar bem As nossas finanças Para poder pegar Esse financiamento Com muita responsabilidade Mas olha só O que eu estava falando É que Por mais que a gente Tenha investimentos Nessas áreas Da saúde, educação Segurança, etc Nós precisamos Urgentemente É o que nós estamos Fazendo agora Movimentar A iniciativa privada Por isso eu levei Uma delegação De empresários Para a Goiânia Levei uma delegação Para a Roraima Para visitar Aqueles empresários Que vieram para o MAPA Há 10, 12 anos atrás E que saíram daqui Decepcionados E foram para a Roraima Estão produzindo lá Tem agroindústrias Estão produzindo lá Soja E convidando Para que eles voltem Nós já temos Das 13 glebas Que estava em nosso poder Três registradas Em cartório Já estamos Desburocratizando tudo Para entregar Essas terras Para os seus devidos donos Estamos simplificando Nossa situação ambiental Tem muito avanço Muitas licenças As pedidas E eu não tenho dúvida Melo Nós vamos avançar Muito Sábado que vem Já temos Primeiro dia de campo De uma colheita De soja Lá em Porto Grande Vamos incentivar Muito Nós não temos Outra saída Ou Nós incentivamos A iniciativa privada A gerar emprego Renda Desenvolveram Todos os recursos Todos os recursos Vinham com base 870 mil habitantes Com o censo Agora O censo apurou 733 mil habitantes Ou seja Todos os recursos Federais Vão diminuir Então nós precisamos Fazer frente a essa diminuição Com captação De novos recursos Daí a importância Da nossa bancada federal Coordenada Pelo senador Davi Alcolumbre A importância do senador Randolfe Rodrigues Como líder do governo No congresso A importância do ministro Valdez Góes Que tem ajudado muito Na articulação Com os outros ministérios A importância da bancada De deputados federais Enfim Todos O senador Lucas Barreto Todos serão muito importantes Para captar novos recursos Mesmo assim Isso é insuficiente A gente precisa É de Economia pulsante Na Amapá Rápido Direto ao ponto No caso da reforma tributária O que os estados E municípios ganham Ou perdem Bom No caso da Amapá Nós temos uma grande Uma gigantesca vitória Melo Que foi manter No texto da reforma As A área de livre comércio A área de livre comércio Zona Franca Verde Zona Franca de Manaus Uma construção agora Zona Franca de Manaus Que tem benefícios aqui também Isso é uma luta gigante Minha E eu quero aqui parabenizar O meu vice-governador Tele Júnior Estava lá no dia Mas não só no dia Organizou uma frente Realmente importante Para discutir A questão tributária Nós sempre dissemos o seguinte Nós somos a favor Da reforma tributária Que ela seja mais justa Que ela seja mais simples Que ela realmente Tenha avanço Mas ela não pode Achar que o Brasil É um só Existem Brasis Diferenças Diferenças regionais Brutais E nessas diferenças Nós temos também Diferenças Dos regimes tributários A área de livre comércio Foi um deles A zona franca de Manaus É outro A zona franca verde Corredor de importação Que foram conquistas Do empresariado E dos governos locais Que não podiam De forma nenhuma Ficar de fora E iam ficar Se não fosse a nossa luta Intensa Iam ficar de fora Ficaram dentro Agora nós vamos ter que Lutar por outra coisa Tem um ponto Que não ficou bom A repartição Dos recursos Do FPE Não ficaram Tão bons Como era Na atual legislação Então é uma luta Que vai ser agora No Senado E eu tenho certeza Que o Senado Sendo a casa Da federação Vai entender Que essa conta Precisa mudar E que o Sul Sudeste Já são bem aquinoados Não vem direto Vai depender Do repasse O governo federal Como depende hoje Só que a conta Nos prejudica Então a reforma Tributária Em si Foi boa para o Amapá Manteve as nossas conquistas Área de livre comércio Zona franca verde Zona franca de Manaus Corredor de importação E etc Mas No quesito Repartição de recursos Pelos fundos Constitucionais Nós Seremos prejudicados Se mantiver O texto original Nós Acreditamos Tenho certeza Que com o Davi Com o Randolph Com o Lucas No Senado Nós Não vamos Permitir isso Vamos mudar Essa conta Esse cálculo Porque ele é injusto Esses fundos São exatamente Para Equilibrar As desigualdades Regionais Que existem No Brasil Continental Muito bem Governador A gente não poderia Encerrar esse bate-papo Que se propõe Fazer aqui Um rápido Balanço Do que foi O primeiro semestre Sem falar Da agenda Do servidor O servidor Que o senhor No primeiro dia De governo Chamou os sindicatos Seja da classe Dos médicos Seja dos enfermeiros Para ir para a saúde Para o hospital Que era Eleger como uma prioridade Agora recentemente Fez um evento Da aposentadoria De trezentos e poucos servidores Foi um aceno Dizendo para o Estado Dizendo muito obrigado E essas mudanças Esse trabalho todo Não pode precedir Dessa força de trabalho O que dizer Para o servidor do Estado Olha Eu sou servidor público Sou efetivo Eu fui policial civil Sou professor E sou governador Então eu tenho condições De realmente ter Um modelo de diálogo Com os servidores Capaz de gerar benefícios Para os servidores No geral Mas ao mesmo tempo Ter uma linguagem Muito honesta com eles A situação financeira Do Estado Não é boa Então o que nós fizemos Meu primeiro ano De governo Eu sem ter condições De dar reajuste Sentei junto ao Conselho De poderes Que é o Conselho Fiscal Que nós temos De todos os poderes do Estado Dizendo Olha Nós não temos condições De dar reajuste Os poderes nenhum Tiveram condições de dar E eu disse Olha Nós também não temos condições De dar Mas eu também Não tenho condições De não dar Nenhum reajuste Aos servidores públicos Tivemos um sacrifício E demos 5.6 O IPCA foi 4.16 Nós demos 5.6 Para os professores Nós ofertamos Os 5.6 Mais 3 Mais 4.16 No decorrer do ano E agora já invertemos 5.6 Mais 4.16 Ou seja Mais de 9% E mais 3 ao final do ano A depender do comportamento Do Fundeb Já houve acordo Ainda não houve acordo Mas nós estamos discutindo ainda Bom Nós criamos uma agenda E um comitê Não é só agenda É um comitê Para tratar caso a caso Cada categoria Cada segmento Isso vai gerar Muitos benefícios Para os servidores E em paralelo Estamos discutindo Aquelas categorias Que precisam de Tratamento diferenciado Em plano de cargos e salários Chamamos Chamamos o concurso Para o EAP Que é muito importante Chamamos 141 Policiais penais Chamamos 114 Policiais civis Novos Delegados Policiais Oficiais Vamos chamar Até o final do ano Mais policiais civis Que vencem o concurso No final do ano Eu fiz o compromisso De chamar Esses policiais E estamos já Tratando Para chamar Os professores Do último concurso Chamamos também Para não esquecer 600 concursados Do concurso Da Polícia Militar Para fazer o TAF E já começar o curso E mais 300 Bombeiros militares Então a gente vai ter Uma agenda muito intensa Com os servidores Porque o Estado Não vive Sem os servidores Públicos A Alzo Aimpi Juntamente com os doutores Da Amazônia Ah, foi emocionante Ontem Saiu a matéria no Fantástico Você viu? Viu, vi Linda Chegou a ser tão linda Chegou a ser poética Porque ele fez uma abordagem Texto excelente Uma abordagem Tudo que aconteceu E também não maquiou nada Mostrou as contradições E foi uma ação linda E o que nós queremos Com essa ação Essa ação foi organizada Pela minha companheira Pela Priscila Flores Que organizou Desde a ação Do Doutores da Amazônia Da qual ela é voluntária Aliás, ela anunciou Numa entrevista aqui No programa Luiz Mello Entrevista Exatamente Dizendo que ia trazer Os doutores da Amazônia E trouxe Foram 40 voluntários Que vieram de fora Que se somaram A mais cento e tantos Aqui do nosso Estado Entre dentistas Médicos Ascentes sociais Psicólogos Psiquiatras Profissionais A mais diversas áreas Nós montamos Um acampamento De 10 dias Dentro da aldeia Aramirã Lá do povo Guayampi E assim O resultado Você podia chamá-la aqui Porque ela está muito emocionada Ontem ela passou a matéria toda chorando Porque foi lindo demais E o resultado E quando ela foi lá Sozinha Para fazer Para ouvir A comunidade indígena Porque assim Tem que ter um protocolo De consulta Ela foi lá E respeitando Toda Exatamente Toda cultura deles O jeito deles O modo de viver Ela perguntou para o cacique O que eles queriam Ele disse assim Nós não queremos mais Que venham para cá Arrancar nossos dentes Eu quero que venham Tratar dos nossos dentes E foi isso que aconteceu Nós não vamos lá Arrancar dentes Vamos fazer Restauração Colocar Aparelhos De As próteses Enfim Foi um trabalho Maravilhoso Foco na odontologia Ela é dentista Mas também na oftalmologia Ginecologia Foi fantástico E isso foi o laboratório Para que ele transforme isso Numa política pública Para levar para as demais Terras indígenas Para as regiões Ribeirinhas E quilombolas É um projeto Que nós estamos apaixonados Por isso Muito bem Governador Muitíssimo obrigado Por ter aceitado o convite Para vir a este programa hoje Eu que agradeço Melo Bom Completamos agora Os seis primeiros meses De gestão E o balanço que eu faço É um balanço positivo Obviamente Mas Sei que está Muito longe Daquilo que nós queremos E que o povo do Amapá merece Por isso Nós vamos continuar trabalhando Todos os dias Para cada vez que eu vier aqui Tratar de um tema A gente possa apresentar Indicadores melhores Sobre todas as áreas Já tem partido ou não? Ainda não Ainda não Eu estou em solidariedade Mas estou discutindo A solidariedade Deu uma fundia Com outros partidos Eu estou vendo ainda isso Estou focado Focado no governo do estado Focado na saúde Focado na segurança Focado em gerar emprego Enfim Estou muito entusiasmado Com as possibilidades Que governar Me trazem Do que eu posso deixar Como legado Da mesma forma Que deixamos a prefeitura A cidade de Macapá O slogan Era a prefeitura de Macapá Hoje Macapá está diferente Está mesmo Isso é bom Eu sempre digo Olha eu quero que o prefeito Que venha depois de mim Seja melhor do que eu Eu quero que o governador Que venha depois de mim Seja melhor do que eu E que eu tenha participação Como é que o senhor Tem tabelado Com o atual prefeito? Pouco Precisamos melhorar mais Essa relação Mas é que eu estou muito focado Em problemas crônicos Sérios Do governo do Macapá Não De minha parte Não Às vezes a militância Cria factóides Cria problemas Mas a gente vai superando Eu quero trabalhar Acima disso Exatamente E com o legislativo? Também Uma relação muito boa Porém, claro O legislativo é o poder fiscalizador Então tem uma independência Mas a gente tem tratado muito bem As questões do Macapá Eu tenho mostrado que Nós precisamos juntar as forças Construir consensos Senão o Macapá não vai avançar Ok Obrigado Governador Clácio Luiz Eu que agradeço, Melo Bom dia O César Bom trabalho Obrigado Bom dia a todos e a todas Tintin Por Tintin Conte-me tudo